E após saída de pista, seguida de capotagem, uma picape dirigida por um padre ficou destruída. O acidente foi registrado em Umburatiba, no Vale do Mucuri. Eu ouvi pelas imagens, ela ficou de ponta cabeça, como diria o paulistano. Se eu chamar o Fantônio Pesce, ele tem informação. Ô, Fantônio, como é que está o estado aí do padre, condutor dessa picape? Em Comérides, felizmente, a fé o salvou. É um servo de Deus, um homem a serviço de Deus, então nessas horas a fé realmente é muito importante. Apesar da imagem impressionante do carro, da caminhonete de rodas para cima, a margem dessa estrada entre Machacaliz e Umburatiba, Umburatiba-Machacaliz, foi uma saída de pista, seguida de capotagem. O próprio motorista saiu do carro, foi socorrido por pessoas que passaram pelo local e ele mesmo foi até a polícia e procurou e contou que ele fazia o deslocamento, esse trajeto entre Machacaliz e Umburatiba, Umburatiba-Machacaliz, quando ele perdeu o controle direcional do veículo em função das condições da pista. Ele adequou problemas na pista para ele perder o controle direcional do veículo. Mas está bem, está tranquilo, ferimentos leves, a fé o salvou, Nicometes. É, está certo, Fantônio. Daqui a pouquinho você está de volta. Ô, Gustavo, não sei se você teve a mesma impressão, é uma reta lá, Lamonier. É uma reta, né? É, vai entender, né? O que aconteceu. Às vezes, olha, desviado um buraco, né? É porque a gente está vendo uns remendos na pista ali, né? Ainda bem que está tudo em ordem com o padre, né? E o Fantônio disse bem, a fé salvou, né? A fé salva em alguns casos, em outros casos não dá muito certo não, né? É.